Glória! Tem lugar, ambiente de trabalho que é tão ruim, tão ruim, tão ruim que a gente não sabe se chora de alegria porque foi mandado embora ou de tristeza porque não sabe como vai pagar a conta do mês que vem. Deus está dizendo, agora você sabe pelo que chorar, chore de alegria. Tem relacionamento que faz tão mal, tão mal, tão mal que quando diz que vai embora, a gente não sabe se chora pelas lembranças que viveu ou pela tristeza de não poder mais contar com a pessoa. O Senhor está dizendo, nem uma coisa nem outra, chora de alegria. Por quê? Porque esse relacionamento não vai te oprimir mais, esse relacionamento não vai te derrubar mais. O recurso acaba, mas com ele o peso também sai. Sai agora, sai agora, sai agora, sai agora. Peso de depressão que tem oprimido, peso de humilhação que tem te tornado cativo de relacionamentos. Eu dou ordem, sai agora. Eu profetizo que ainda esta semana, portas que testam o seu limite, pessoas que só te fazem sofrer, desaparecerão da sua vida. O recurso acaba, mas o peso também sai. Se é pra aplaudir, vamos aplaudir todo mundo. Vamos aplaudir com vontade. Vai ter gente que vai dizer assim pra você, e aí? Perdeu a cadeira? Você vai dizer assim, não, não, ganhei a paz de volta. Vai ter gente que vai dizer pra você, e aí foi mandado embora do trabalho? Você vai dizer, não, voltei a ser amigo da alegria. Receba essa palavra de paz. Irmã de paz. Você está dizendo que a porta vai fechar, que o recurso vai esgotar, que aquilo que eu já carrego há anos, só porque eu preciso, vai acabar. Oh, irmão. E Deus é bobo. E Deus é menino. E Deus é homem. E Deus é moleque. E Deus é irresponsável. E Deus, porventura, não se responsabilizará por aquilo que disse e que faria. Olha que coisa interessante. Pastor, sabe quando a água acabou? Quando ela chegou no poço. A Bíblia diz que o poço estava na frente de H. Mas ela via? Não. Porque o desespero de ficar apegado a carregar o que eu preciso, me rouba a visão de crescimento. Deus está dizendo, para de ficar agarrado a um odrezinho de água. Vou falar rasgado, porque cara de brisa me incomoda. Para de ficar apegado a uma pensãozinha. Apegada a uma mesadinha. Ajudada de um politicozinho. E não sei o que. Para! O Senhor está dizendo, para de chorar pelo odre. Eu coloquei um poço adiante de ti. Tu não vai morrer neste deserto, H. Não vai ter morte. Não vai ter morte. Tem profeta de Deus nesta noite aqui? Se tem, pega na mão de alguém. Levanta a mão dessa pessoa. E diga para ela, não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter miséria. Não vai ter tristeza. Não vai ter fracasso. É o tempo de honra. É o tempo de recompensa. De Deus para o serviço de H.